É uma alegria muito grande poder, neste momento, então, estar junto com vocês aqui no Rincão e com você que, neste momento, com certeza, está comigo aí em casa, me assistindo. E, com certeza, está muito mais tranquilo do que eu falando para você aí em casa e falando para você agora. E eu começo sempre falando com a Sagrada Escritura. Quem tem a Bíblia aí na mão e quem tem lá na estante, lá de casa, guardada, empoeirada, vai ligeirinho lá tirando a poeira, que é costume a gente, muitas vezes, deixar lá na estante e não saber nem onde está a Bíblia, então, vai você lá em casa também, já tira ligeirinho a poeira, pega também a Bíblia. Você que tem aí na mão também, aqui no Rincão, abra a Bíblia. No Evangelho de Lucas, o Dom Irineu já estava comentando, parece que ele sabia o que eu ia justamente começar e iniciar a falar neste momento. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 22 e 23. Já acharam, né? Tranquilo. Por isso, eu vou lhes digo, não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, com o que vestir. Pois a vida vale mais do que a comida e o corpo mais do que a roupa. Palavra de salvação. Glória a nós, Senhor. É isso daí, batam palmas, a palavra de Deus é aquela que realmente deve nos segurar na caminhada. Então, vocês veem, que coisa bonita. É preciso que a gente devagarinho vá passando desta preocupação com as coisas pessoais da gente Para trabalhar na pastoral da sobriedade, a gente tem que se desligar um pouco destas preocupações. Às vezes eu penso assim, a gente fica preocupado a vida inteira. E eu digo lá na minha paróquia, na minha comunidade, a vida inteira a gente fica preocupado com as coisas da vida. Quando a gente se despreocupa, a gente abotou o casaco de madeira. Se não entenderam, a gente morre. Então, o que adiantou? Se preocupar a vida inteira com estas coisas. É bom tê-las, mas não nos preocuparmos com elas. Ter é uma coisa. Passar a ser a pessoa que usa sem ter estas preocupações. E aí quantos apegos que nós juntos temos e não conseguimos muitas vezes escutar a palavra que diz Não, fiquem preocupados. A única preocupação vem do alto. Mas como a gente não escuta o que o Senhor fala, Como é que vamos, então, nos colocar nesta disposição? A vida vale mais do que estas preocupações. Não vale? Claro que vale. Então, vale a pena a gente vivê-la diferente daquilo que o mundo propõe. Ainda estavam falando? Compras e compras. O Cardoso, na música, compra-se, compra-se, compra-se. E aí? Nós vamos viver o quê? Diferentes. Por isso, a pastoral da sobriedade traz esta realidade diferente. De vivermos a sobriedade. De termos o necessário. E aquilo que é a mais, a gente coloca à disposição. Por isso que falta muita coisa para o nosso trabalho. Porque muitas vezes se tem e não se coloca nessa disposição. Então, cada um, cada um de nós, você que está em casa, você que está aqui, é preciso descobrir que a palavra pede. Não te preocupe. Você vale mais. Você é uma pedra preciosa. Não é uma pedrinha qualquer, diz o Evangelho. Você é uma pedra preciosa. O Senhor cuida de você. Nenhum cabelo de vossa cabeça cairá. Sem que eu saiba. Eu sempre digo assim. Meu Deus, como Tu és amor. Porque cada vez que eu pentei os meus cabelos, cai um monte. Aí eu digo, como o Senhor é bom. E eu fico contente. E eu cada vez tenho mais cabelo. Hã? Vai ficando comprido. E vai caindo. E vai vindo mais. E o Senhor vai contando. Às vezes eu digo assim. Esse Deus, realmente, Ele é amor. Porque para se preocupar comigo. Hã? Com esse padre doido. Hã? Então, Ele tem que ter muito amor. Então, as coisas pequenas, gestos pequenos, nossos, também devemos colocar nessa disposição. Porque o Senhor é grande. Porque o Senhor é grande. Ele se preocupa com a minha pequenez. Então, porque que eu vou me preocupar com as coisas? Posso tê-las e eu sempre digo. Mas preciso não me apegar a elas. Não me apegar a elas. Usá-las para o bem comum meu. Para o bem comum da minha família. Da minha comunidade. Da minha sociedade. E assim por diante. Porque o que me importa? Se tenho e se o outro não tem. Não, não é essa questão. Importa eu ter e ajudar o outro ter. Fazer com que o outro possa sentir que a vida é importante. Então, se eu estou bem. Eu procurar fazer também que o outro esteja bem. Essa é a minha condição de vida. Por isso o Senhor Jesus diz. Você vale mais. Você vale mais. E quando a gente não tem esta consciência. A gente busca o vale mais. Nas drogas. Que todos nós sabemos o que que ela está causando. E continua causando. Então, é preciso que cada um de nós. Assuma a vida em Jesus. E dizendo para si. E para o mundo inteiro. Vale a pena viver nessa condição. Por isso que a pastoral da sobriedade. É esta ação concreta. Não é qualquer coisa. Mas é uma ação concreta. Que sai de dentro de mim. E vai ao encontro do outro. Eu posso até dizer. Meu Senhor e meu Deus. E não ficar fazendo nada. E não fazer nada. Eu sempre conto. Esse caos. Dizendo assim. Tinha um Senhor. Lá na minha comunidade. Que ele tinha muita fé. E ele dizia para mim assim. Padre Krieg. Eu tenho muita fé. Eu rezo muito. As vezes eu digo assim. Eu rezo pouco. Eu para mim. Procuro eu rezar mais. Mas ele veio e disse para mim. Eu rezo muito. E tenho muita fé. Então hoje eu vou fazer. Uma proposta para Deus. Eu tenho um saco de feijão para plantar. Eu vou pedir que Deus. Plante o feijão para mim. E ele foi lá. Botou o saco de feijão na roça. Eu trabalhei na roça até os 19 anos. Então sei disso. Botou o saco de feijão na roça. E ajoelhado começou a rezar. Senhor meu Deus. Eu te amo. Eu rezo o dia inteiro. Eu faço adoração. Eu vou à missa. Eu faço isso. Eu faço aquilo. Igualzinho quase aquele fariseu. Não é bem assim. Mas vai. E vai dizendo. E foi dizendo. Deu nove horas. O saco de feijão continua ali. Ele continuou rezando. O sol estava a pino. Meio dia. Ele continuou. Senhor meu Deus. Plante o feijão. Eu te amo. Eu te reverencio. Eu te adoro. Eu te faço isso. Eu te faço aquilo. Deu três horas da tarde. Na hora do café. Ele continuou dizendo. Meu Senhor e meu Deus. Eu te amo. Eu te louvo. Mas eu quero que tu plante o meu feijão. Deu seis horas da tarde. Estava o sol declinando. E ele continuou a rezar pedindo. Feijão foi plantado? Quem é que tem que plantar o feijão? Se eu não fizer a minha parte. E Deus não faz a dele. Uma salva de palmas para você que respondeu. Pronto. As vezes nós ficamos esperando que Deus faça a parte dele. A pessoa bate na minha porta e eu digo. Para a Dona Maria. Vai procurar o seu João. Em casa na minha paróquia. De vez em quando vem alguém. E diz assim. Oh Padre Krieger. O senhor pode me ajudar? Eu pergunto. Quem é que pediu para a senhora vir aqui? Quem é que pediu para o senhor vir aqui? Aí diz. É a Dona Maria do apostolado da oração. É muito fácil mandar para o padre. Estão entendendo o saco de feijão? É muito fácil. As vezes nós mandamos para o outro. É preciso que você faça a sua parte. Não mande para o outro. Faça a sua parte. Plante o seu feijão. Não mande para mim plantar o seu feijão. Faça primeiro a sua parte. Deus vai fazer. E Deus sempre faz a parte dele. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Assumirmos de verdade esta ação concreta. É colocar o concreto no meio do ferro. Dos problemas que estão aí. É eu fazer realmente a minha parte. Para quê? Para que a gente possa. Desde a nossa casa. Fazer aquilo que nós pedimos. Prevenir destes males que estão aí. Se eu estou automaticamente rezando. Se eu lá em casa rezo. Eu já estou começando a fazer a minha parte. Se eu procuro louvar e bendizer o Deus. Por aquilo que eu tenho. Colocar a disposição da comunidade. Aquilo que eu tenho. Aquilo que eu sou. Eu já estou começando a fazer a minha parte. E é preciso então que cada um de nós. Nos envolvamos. Nesta questão. De ação concreta. Dentro deste mundo. Que cada vez mais. Vai assumindo as proporções. Como diz o Papa Bento XVI. E disse aqui no Brasil. É uma mancha de óleo. Que nós temos que limpar. Não é os outros. Nós temos que limpar. E esse artigo. Eu fiz alusão a esse texto. Na revista nossa. Da Pastoral da Sobriedade. Que foi lançada aqui. Então é preciso que cada um de nós. Lance. Realmente mãos. E comece a limpar esta mancha. Ah, mas foi os outros. Foi a fulano. Foi a fulana. Não senhores. Não senhoras. É a minha parte. Que eu devo colocar. É o meu coração. É a minha vida. É as minhas mãos. É o meu dinheiro. É o meu carro. É todo o meu ser. Que eu devo colocar. A disposição. Desta ação de concreta. Para que a gente possa. O quê? Devagarzinho. Eliminar todas e quaisquer dependências. Às vezes o pessoal diz assim para mim. Padre Krieg. O senhor é um tolo. Fica aí lutando. Com esses dependentes químicos. Se o senhor pensa. Que o senhor vai conseguir alguma coisa. Eu digo assim. Conseguir alguma coisa? Não. Mas eu vou fazer a minha. Parte. Eu vou fazer a minha. Parte. Parte. Se cada um de nós disser. Eu vou fazer a minha. Parte. Nós todos fazendo a nossa. Então vai dar um monte de soluções. Do que a gente ficar olhando. É. Não tem jeito. A gente escuta isso. Não tem jeito. Como é que eu vou fazer isso? Não tem solução. Não vou mais conseguir a cura. É. E a gente escuta muito isso. Se a gente não cuidar. E não rezar muito. Rezar muito. Não rezar e não fazer. Rezar e fazer. Rezar de verdade. Pegar o terço. Bíblia. Missa. Fazer a adoração. De verdade. Colocar. Na cabeça. No coração. Que nós vamos vencer. Esta batalha. Nós não seremos derrotados. Nós não seremos derrotados. Nesta ação. Nesta ação. Portanto. Esta ação tem que ser uma ação conjunta. Nós não podemos ficar atirando cada um para um lugar. Precisamos acertar o alvo. O bispo que me ordenou. Há 28 anos. Ele está no céu com certeza. E ele está também me ajudando nessa questão. Ele dizia assim. Krieger. Você quando acertar. Tem que acertar o alvo. Não seja um padre. Que fique aí. Atirando para tudo quanto é lugar. Temos que acertar o alvo. O alvo nosso. São as dependências. Quaisquer que sejam. Nós vamos acertar esse alvo. E vamos trabalhar. Para devagarzinho. Eliminar primeiro. De nossas vidas. E devagarzinho. Com o nosso exemplo. Ajudar. A eliminar. Daqueles que estão ao nosso lado. Pessoal. Porque o exemplo. Ele arrasta. Não adianta a gente ficar. Falando muito. É preciso que nós. Que saímos da dependência. E nós. Somos muitos. Muitos mesmos. E nós. Os muitos. Temos que ser este exemplo. Vivo. Naquilo que dizia o texto. Que Dunga. Leu e refletiu para nós. Da alegria. Deste acolhimento. E deste sentido. De a gente nunca desistir. Nunca desistir. Perseverar sempre. Então esta ação. Deve ser justamente. Conjunta de todos nós. Da nossa comunidade lá. Porque o seu exemplo. Vai arrastar outras pessoas. Não importa. Eu penso assim. Me desculpe. Eu dizer isso. Não importa pessoal. Se o outro vai ou não vai. Mas importa que eu vá. Ser este exemplo. Daqui a pouco o outro vai ver. Que eu estou indo sozinho. Cada dia sozinho. Tem gente que diz para mim. Ah padre. Mas eu não vou. Porque fulano não vai. Porque fulano não vai. O que vão dizer? Eu participando do grupo. Assim. Assim. Assado. Não. Eu digo para ele. Vá você. Vá você. Mas lá na minha casa. Ninguém vai padre. Ninguém vai. Se ninguém vai. Eu também não vou. Não vou eu. Me arrumo. Até eu digo para a pessoa. Se é mulher. Eu digo para ela assim. Se arrume bem. Se perfume bem. Seu marido vai dizer assim. Puxa. Onde é que vai a mulher toda perfumada? E se ele perguntar. Você diga. Eu vou. Conversar. Com o homem mais bonito. Que eu já encontrei. E se ele perguntar. Você diga. Jesus. E te arranque. Vai embora. Vai embora. Mas não fique. Brigando. E falando. E dizendo. E explicando. Não. Não diga. Você é homem. A mesma coisa. Que das vezes a sua mulher não vai. Não participa. Que não é o seu caso aqui. Hã? Entende? Faça a mesma coisa. Se arrume bem. Se perfume bem. E faça o seu caminho. Devagarzinho. A esposa. Vai se comprometer com você. Quantas aqui. Que se comprometeram conosco. E vice-versa. Quantos que aí em casa. Que estão me vendo. Também estão se comprometendo. Nesta luta. E estamos conseguindo tirar. Pelo exemplo. De amor. De carinho. Não de briga. Não de discussão. Não de dedo e riste. Você precisa mudar. A partir do momento que eu mudo pessoal. A partir do momento que eu mudo. O meu jeito. O outro muda. Eu sempre digo para mim mesmo. Se eu mudo. O mundo muda. Se eu mudo. O mundo muda. Eu como padre. Eu sempre discutia isso. Na questão da bebida. Nas nossas festas. Sempre discutia. Mas era também bobo. Achava que também. Ah. Ninguém tira. Ninguém faz. Ninguém tira. Mas eu também não fazia. Eu também não dava exemplo. Nas nossas festas. Um dia o Espírito Santo caiu assim. Com uma cacetada na minha cabeça. Ele diz assim. Ô Kriga. Tu toma decisão ou tu não toma? Tu toma decisão ou tu não toma? Tu fica trabalhando. Conversando aí com o pessoal. Falando da dependência. Tirando gente da droga. E você fica na sua comunidade. Também. Fazendo festa com bebida alcoólica. O Espírito Santo pegou na minha cabeça. E pau. Está entendendo? E pau. Entende? O Espírito Santo. Ele tem hora que ele derruba a gente. Ele derruba a gente. A gente é meio falso. A gente é meio hipócrita. A gente faz, mas não faz. A gente dá o tapa e esconde a mão. Ah, você já sabe que eu sou meio doido mesmo. A gente fica meio assim. É mais cômodo a gente não mudar nada. É mais cômodo. A mudança pessoal, ela dá trabalho. Ela exige da gente trabalhar. O Espírito Santo me derrubou. Ele disse, você não vai ser mais hipócrita. Você não vai ser mais falso. Você não vai mais enrolar a comunidade. Ou você toma decisão ou saia daqui. O Espírito Santo disse isso. Não fui eu. Eu estou dizendo. Vocês podem perguntar depois se foi o Espírito Santo. Foi ele que disse. E aí, meu amigo. Eu fiz uma reunião com o conselho. E eu disse, olha, nós vamos decidir uma vez por todas essa questão. E fizemos uma conversa sobre bebida alcoólica. Estudamos os textos, os prós e os contras. Os prós foram ficando cada vez mais maiores para nós tirar a bebida. E os contras foram diminuindo. Fizemos a votação no Conselho da Comunidade Paróquia Santa Luzia. Na Diocese de Brumenau. Deu 122 votos para tirar a bebida. E três para deixar a bebida. Não é uma bênção? É uma bênção. Pronto. Pronto. Não tem. Não tem. Hoje a família participa da festa. Uma ação concreta. Os filhos participam da festa. O pessoal trabalha na comunidade. E não estou querendo falar dos outros que não fazem. Estou falando daquilo que o Espírito Santo me mandou. Aquilo que o Espírito Santo me mandou. O Espírito Santo mandou o padre tomar a decisão e conversar com o conselho. E as mães vêm e dizem. Agora padre, dá para a gente deixar os filhos ficarem correndo na festa. Antes a festa dava briga, dava morte. Eles diziam isso para mim. Ó padre, na sua, na comunidade nossa, na última festa morreu um, morreu dois e assim por diante. Deu briga, deu isso. Agora as mães vêm e dizem. Olha padre, as nossas crianças brincam hoje na sua festa. Nós podemos aqui ficar aqui conversando a tarde inteira. Jogando aquelas brincadeiras deles com aqueles prêmios, aquelas rodas de fortuna. Fica o pessoal brincando lá. E não precisamos daquilo que o mundo diz. Para se alegrar é preciso tomar e vice-versa. Nós conseguimos trabalhar isso. Então é uma ação concreta. E o Espírito Santo vai trabalhando em cima disso, pessoal. Quando você lá em casa tem um problema, você tem que trabalhar nesse problema como uma ação concreta fazendo a sua parte. E se a gente não reza, por isso eu disse anteriormente, é preciso a gente rezar. Se não rezar, a gente não consegue fazer esta ação acontecer no momento certo, na hora certa. Para que as pessoas possam dizer, realmente o Senhor Jesus tocou o meu coração através deste, através deste exemplo. E aí se nós juntos somarmos todos aqueles que trabalhamos na pastoral da sobriedade. Buscarmos ser esses testemunhas vivos. Da luz, da luz. O Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Nós não podemos ser trevas. Nós não podemos de maneira nenhuma sermos trevas. Temos que realmente mostrar-se luz. Vós sois o sal. Aquele que salga. Eu fiquei esses alguns dias no hospital. E como é ruim, sete dias no hospital. Não que o hospital seja ruim. Me atenderam muito bem. Primeiro porque logo descobriram que eu sou padre. Daí já tem uma canjinha. Ainda bem. Aí tem uma canjinha. Mas eu gosto justamente de ir para o hospital da comunidade. Às vezes o pessoal depois me dá uma bronca. Mas por que é padre? Não, eu gosto. E fui para lá. Mas a comida do hospital, mesmo que seja boa, não tem sal. Aquilo não passa aqui. Como é bom uma comida bem temperada. Mas tem muitos de nós que precisamos comer um quilo de sal. Porque estamos insonsos. Sem vida. Desanimados muitas vezes. Não senhores. Não senhoras. Precisamos ser pessoas salgadas. Temperadas. Que dá gosto. Que o outro olha e já se espelha. Se estamos um pouco tristes. Buscamos no Senhor. A alegria do texto Filipenses 4. Se a carga está pesada. O próprio Senhor nos diz. O próprio Senhor nos diz. Se o teu fardo estiver pesado. Coloca em cima do meu. Que eu o aliviarei. Burrice minha Krieger. Querer carregar todo o fardo. Se ele já disse. Coloca em cima do meu. Que eu o vou aliviar. Então é essa questão. De nós buscarmos realmente. Fazermos esta parte. E fazermos ela com alegria. E depois juntarmos lá na comunidade. Todas as pessoas. Que também estão dispostas. A comigo. O quê? A fazer esta ação. Não posso. E não devo também trabalhar sozinho. Não devo trabalhar sozinho. Por quê? Então juntar as forças vivas. Da minha comunidade. Convidar as pessoas. Para que realmente a gente tome. Uma posição. Com diálogo. Com alegria. Nas nossas reuniões. Nos nossos encontros. Aqueles lugares. Ainda que não tenha pastoral. Vamos devagarinho conversando. Você que agora foi tocado. Que está aí. Me vendo agora. Pela canção nova. Quem sabe começar a conversar com outras pessoas. Você que veio nesse acampamento. Desde sexta. Ou sábado. Ou está chegando agora. Que você possa junto comigo. Junto com toda a equipe da pastoral da sobriedade. Juntar a sua força. E buscar outras pessoas. E junto com outros movimentos. A gente procurar realmente devagarzinho. Eliminar esses problemas que estão por aí. E é preciso o quê? Que cada um de nós procure. Pegar o evangelho. Que é a boa nova. Que não é a minha comunicação. Por isso o pessoal me conhece. Pelo Brasil inteiro. Quando eu vou. Eu sempre digo. Se você não leva a sua ferramenta. Fica meio difícil. Fica meio difícil. Então essa ferramenta pessoal. Ela tem que estar comigo sempre. Evangelho. Boa notícia. Então eu bebo. Nesta notícia. Eu busco nela. A fonte para a minha vida. Então se eu pego o evangelho. Que me pede. Para realmente. Eu me preocupar com o outro. Então automaticamente. Eu vou fazendo aquilo. Que o espírito. Vai me conduzindo. Não aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero. Eu sempre penso. Muitas vezes. Cada dia que eu acordo. Aquilo que o Dona Irineu perguntava. Eu digo assim. Só por hoje. Eu quero continuar padre. Amanhã. Não me interessa mais. Amanhã. Não me interessa. Porque antes de ficar padre. Antes de ficar padre. O pessoal dizia assim. Aquele lá. O filho de tomateiro. Meu pai plantava tomate. E eu pegava o tomate. E vendia. De pé nas casas. Muitas vezes. Para ter um dinheirinho. Aquele. Eu já tinha naquela época. Cabelo comprido. E já era também. Um pouquinho doido. Um pouquinho namorador. E tal. Então. Antes de ser padre. Antes de ser padre. O pessoal dizia. Mas aquele vai ficar padre? Aquele vai ficar padre? E eu sempre coloquei na minha cabeça. Eu quero ficar padre. Um dia. Um dia. Um dia. Já faz 28 anos. Um dia. 28 anos. Os nossos problemas. Da dependência. Nós resolvemos. Se a gente também disser. Por hoje senhor. Não quero. Por hoje senhor. Eu quero manter. A fidelidade. Contigo. Estão entendendo? Se a gente realmente. Colocar isso na cabeça. Não me importa. Se eu vou chegar. Nos 50. Nos 60. Não quero nem saber. Para lá. Não é problema meu. Problema meu. É hoje. O hoje. Fazer a vontade do senhor. Hoje. A vontade do senhor. É que eu esteja aqui. A minha vontade. Com certeza. Não era. A minha vontade. Era estar na cama. Como um bom italiano. Que gosta de chuliar uma cama. Dormir um pouquinho mais. Ficar tranquilo. Com certeza. Essa vontade. Por que eu vou mentir para vocês? Está entendendo? É não viajar. Está entendendo? Agora. A vontade do senhor. É diferente. A vontade do senhor. É que eu esteja aqui. Neste momento. Fazendo o que eu estou fazendo. Então. Eu deixo as minhas vontades. Então. Aí. A gente vai superando. Aquelas dificuldades. Que aparecem. No trotear da carroça. Na nossa vida. Então. A gente vai superando. Por quê? Porque. Hoje. Eu consigo me manter firme. E vou rezando. Para que. Hoje. Eu mantenha. Esta firmeza. E busco. Esta firmeza. Na oração. Também. Mariana. Nossa senhora. Na terra idade. Conseguiu dizer. Sim senhor. 14. 15. Alguns dizem mais. Outros dizem menos. Eu quando rezo. O terço. O rosário. Todo dia. Eu peço. Maria. Me ajude na fidelidade. Nós todos. Que trabalhamos na dependência. E temos problema. Com a dependência. Nós temos. Essa devoção particular. E ela com certeza. Nos ajuda. Nessa questão. Porque ela conseguiu. Ser fiel. Na terra idade. E dizer. Sim ao projeto de Deus. Dizendo. Eis aqui a serva. Ela poderia ter dito. Não como Eva também. Disse não. Mas ela disse sim. Você também. Que está aqui hoje. Na canção nova. Disse sim. A esse projeto. E veio junto conosco. Buscar força. E solidariedade. Para vivermos. Neste trabalho. Então Maria. É sim. Para nós. Também. Este exemplo. De fidelidade. Então a oração. Do rosário. Deve ajudar a gente. Nessa questão. Não de fidelidade. O mundo não gosta muito. De fidelidade. Vocês olhem. Muitas vezes. Pelas novelas. Quanta troca. Troca. Quanta troca. Troca. Então é preciso. Que a gente rezando. Diga. Que o Senhor. Me ajude. A manter. A fidelidade. E aí. O exemplo de Maria. Entra para nós. Dentro dessa questão. Então que Maria. Nos ajude. A nos mantermos. Fieis. Nessa questão. E buscar sempre. Em Jesus. O que? O caminho. É Ele que nos mostra. O caminho. E a pastoral da sobriedade. Vem trabalhando. Em cima disso. Que é um outro caminho. De buscarmos. Realmente. Viver. A sobriedade. De uma maneira. Diferente. Articulada. Articulando. Como já disse. As forças. Então buscarmos. Mostrar. Para nós mesmos. Para a comunidade. Para a sociedade. Que este caminho. É o caminho. De Jesus. Não basta. Como eu já disse para vocês. Não basta. Dizer. Né. As coisas. É preciso. A gente fazer. Então a minha pregação. Deve fazer. Acontecer. Nos atos meus. No dia a dia. Para libertar. Os filhos. E as filhas. Que estão amarrados. Para que realmente. A minha pregação. A que está acontecendo. Sendo hoje. Neste momento. Ajude. A você. Que está aqui. Ajude. A você. Que está em casa. Que muitas vezes. Está ainda. Preocupada. E preocupado. Com tantas coisas. Então é este senhor. Que vai. Os libertar. É este senhor. Que vai. As libertar. É este senhor. Que vai. Devolver. A nós. A dignidade. De estarmos. De em pé. Eu digo. Aos meninos. Que me procuram. Na comunidade terapêutica. É preciso. Que você. Esteja. De em pé. Você não pode. Continuar. Rastejando. Por isso. É você. Que tem que fazer. A sua parte. O senhor. O ama. O que é bem. Mas você. Precisa. Fazer. A sua parte. É preciso. Que você. Queira. Se levantar. Então. Mais uma vez. A dignidade. Quando você está de pé. Está restabelecida. E aí. Nós precisamos. Nós todos. Da pastoral. Fazermos. Este serviço. De solidariedade. Acontecer. E aí. Nós precisamos. Brasil. Mais gente. Mais gente. Assumindo. Este serviço. Somos ainda poucos. Queremos mais. Que você. Se junte conosco. Neste serviço. Solidário. Não fique. Em casa. Some. Forças. Com a gente. O tempo. Que você. Disponível. Venha junto. Com a gente. Se você. Se sentir. Muitas vezes. Não aceito. Não desanime. Não. Vá uma segunda. Vez. Vá uma terceira. Vá uma quarta. Às vezes. A gente desanima. Porque. De repente. A pessoa. Que está lá. Não recebeu. Muito bem. Às vezes. Eu digo. Assim. Para o pessoal. Eles dizem assim. Ah padre. O senhor é muito sério. Bom. Eu sempre fui assim. Eu digo para eles. Desde que eu nasci. Eu fui assim. Esse é meu jeito. A barba. O cabelo. De vez em quando. Eles fazem a aposta. Para ver se corta o meu cabelo. E tal. E tiro a barba. Já faz 30. Que eu tenho a barba desse jeito. 40. Que eu tenho o cabelo. E tal. Então. Desse jeito. Entendeu? Então. Não tem. Não adianta. Às vezes. O pessoal. Chega para falar. Às vezes. A gente não está. Como disse o padre ontem. Não está naquela legal. Mas você não fique brabo por isso. Volte no outro dia. Eu sempre digo. É insistindo. Que a gente vai conseguir a graça. Aí eu pego aquele texto de Jesus. Pedir e recebereis. Bater na porta. E a porta vai se abrir. Se eu não peço. Como é que eu vou ganhar? Então. Você que está em casa. E que tem tempo. Você que está aqui. Já está somando conosco. Né. Forças nesta luta. Vamos juntos. Assumir um pouquinho mais. Este trabalho. Para que realmente. Este serviço. Possa levar. A um amor. Pleno e verdadeiro. A pessoa de Jesus Cristo. No nosso irmão. E na nossa irmã. Né. Esse amor. Que compromete. Não é um amor. Que descompromete. Não é um amor. Que não valoriza. Mas o amor. Que nós trabalhamos. É este amor compromisso. É este amor dedicação. É este amor entrega. É este amor solidariedade. É este amor despojamento. É isso que nós temos que trabalhar. E é assim que você. Junto comigo. Tem que somar. Então esse serviço. Leva-nos ao amor. E se leva a este amor. Cada um de nós. Pode. Exercitar a caridade. Hã? Não é mandar os outros fazer. E aí nós precisamos de muito mais caridade. De todos. Cada um de nós. Não só botar a mão no bolso. Hã? Às vezes o nosso bolso. Ele é meio apertadinho. Né? A gente muitas vezes. Guarda as economias. Né? Então é bom a gente dizer. Né? Isso aqui. Será que não poderia ajudar mais? E se eu colocar em comum. Né? Eu colocar em comum. Eu penso que isso é muito importante. Faz muito tempo também. Que eu procuro nas paróquias. Que passo nunca a receber salário. Hã? E o pessoal diz assim. Ó padre. O senhor não precisa. Eu digo. Preciso. Mas eu vou fazer uma experiência de entrega. Hã? De entrega. É preciso a gente dizer. Que o senhor me sustenta. Né? O senhor me sustenta. Então é preciso a gente acreditar nisso. Quando nós colocamos junto com o Dom Angélico Bernardino Sândalo. Que é parente do Dom Irineu. Né? Gente boa. Junto com o Dom Irineu. Que eu conheci. Né? Foi nosso bispo dez anos. Eu dizia para ele assim. Junto com ele conversando. Nós precisamos fazer uma experiência. Hã? De pobreza de verdade. Na comunidade terapêutica. E o Dom Angélico disse assim. Apoio. E te ajudo nessa questão. Do quê? De a gente não cobrar nada. Viver apenas da providência divina. E já faz dez anos que nós vivemos da providência divina. Pode bater palma. Porque é verdade. Dez anos. Dez anos. Vivendo da providência divina. O senhor provém. Não tenhas dúvida pequeno rebanho. O senhor quando a gente é caridoso. Quando a gente vive o serviço. Quando a gente vive o amor realmente verdadeiro. Quando a gente coloca aquilo que a gente tem em prática. Para com os outros. O senhor provém as necessidades da gente. E ainda sobra. Para a gente ajudar outras pessoas. Que maravilha. Lá em casa sobra feijão. E a gente manda para a ação social. Das comunidades nossas. Sobra arroz. Sobra óleo. Porque o senhor prometeu e o senhor cumpre. Quando a gente realmente se despoja. É porque muitas vezes a gente não acredita. A gente não acredita. A gente tem medo de dar o passo. Medo de dar o passo. O pessoal dizia. Padre. O senhor vai entrar numa enrascada. Amigos meus padres também diziam. Olha, tu vai sentir falta. E eu ficava quieto. Eu dizia para mim mesmo. E depois para os companheiros da coordenação. Eu dizia assim. Vamos fazer a experiência. Vamos fazer a experiência de entrega. Se a gente faz a experiência. O senhor não deixa a gente na mão. Como é que o senhor vai deixar a gente na mão. Se a gente está fazendo a entrega. Eu creio que ele deixa a gente na mão. Quando a gente não se entrega. O passo da postural da sobriedade. Entregar. Quando a gente entrega pela metade. Eu dou e pego de volta. Eu dou e pego de volta. Não, não é entrega de uma vez. Entrega tudo e pronto. O senhor vai fazendo. Então é preciso pessoal. Que a gente assuma também. O serviço da caridade. Como entrega. Não é para os outros. É para mim. O senhor Jesus. Se entregou totalmente. E não faltou forças para ele. Quando eu medito a cruz. Não sei se vocês meditam. Assim como eu. Quando eu medito a cruz. E olho para a cruz. E sinto o sofrimento de Jesus. E sinto o sofrimento de Jesus. Eu penso assim. Se ele aguentou tudo. Por que que eu não posso aguentar? Se ele aguentou tudo. Por que que eu não posso aguentar? E eu olho para ele. O Dom Irina. Eu falava que tinha. Tem que escutar mais. E eu sento na frente de Jesus. E fico escutando. E eu digo. Pode falar. Eu sei que eu falo demais. Então agora fala tu. Pronto. Eu digo assim para ele. E fico sentado ali. Falando. A vez os meninos me chamam. Ô padre. O senhor está bem? Estou bem. Estou bem. Estou bem. Quer dizer. É preciso acreditar. Que o senhor passou. Eu também posso passar. E eu também suporto as dificuldades. Porque o senhor também suportou. Ele então dá forças para mim. Então neste mundo. Que a gente tem dificuldade de ver. Essa questão muitas vezes. Desses espaços caritativos. E que nós estamos juntos assumindo isso. Pelo Brasil inteiro. Então nós podemos nos segurar. Que Jesus realmente providencia. Quando nós providenciamos. E fazemos a nossa parte. Então pessoal. O que que acontece? A renovação na nossa vida. E na vida dos irmãos. Ela também é grande. Porque eu vou me renovando. A cada dia. Eu vou me mudando. A cada dia. Eu vou me transformando. A cada dia. Porque vou me dando. Ao senhor. A cada dia. Então a renovação também. Na minha comunidade. Na paróquia. Na comunidade onde moro. Ela vai acontecendo também. E as pessoas. Elas vão notando. Esta mudança. Então é preciso o que? Não só. A gente fazer esta mudança. Mas é preciso também. A gente ajudar. Nas reformas. Que nós precisamos. Estar fazendo. Não só na nossa vida. Porque das vezes. A nossa lataria. É aí. A lataria do carro. A gente já sabe. Já entende um pouquinho. Não é? Mas é preciso. A gente reformar. Muitas vezes. A nossa lataria também. As vezes. Os nossos gestos. Precisam ser mudados. As vezes. As nossas atitudes. Precisam ser mudadas. As vezes. Não é o exterior da gente. As vezes. A gente olha para o exterior da pessoa. A gente já. Não presta. Não. Eu digo mudar. Justamente. As nossas atitudes. Então precisamos. Reformar também. Dentro da nossa comunidade. Algumas coisas. Que precisam ali. Ser mudadas. E ali o diálogo. Tem que ser muito grande. Nós não podemos impor. Mas nós devemos. Conversar. 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 E se a gente não gosta de conversar. A gente não vai fazer as reformas acontecer. Reunião. Mais reunião. Mais reunião. Mais reunião. Para que o que? A cabeça nossa. Possa entender. Que é preciso também. A gente mudar. E muitas vezes. É preciso que a gente. Questione algumas coisas. Que a gente não tenha medo. De questionar. Que a gente não tenha medo. De ser questionado. Mas por que? Que o senhor está assumindo isso? Então a gente vai dando a resposta. Mas o senhor acredita neste projeto? Acredito sim. O senhor realmente ajuda na cura de alguém? Eu digo. O senhor Jesus cura. Mas quantos perseveram no grupo de autoajuda? 100% daqueles que perseveram. 100% são curados. Mas na sua comunidade terapêutica. Quantos já passaram? A gente não precisa dizer quantos já passaram. Porque não cabe a nós. Quantos se recuperam? 100% daqueles que perseveram. Sede perseverantes. Sede perseverantes. Cardoso. Venha cá, Cardoso. Venha cá. Assim eu tomo uma água. Beleza. Eu sabia que tu estava esperando para cantar. Chego. Sim, senhor. Tem tudo a ver, padre. Tem tudo a ver. Parecia que a gente estava em... Sintonia. Em sintonia total. Vamos lá, moçada. Se tu queres o milagre do Senhor Ajoelha-te no altar Bate a porta que o Senhor Te abrirá Se tu queres conquistar a tua paz Abre o teu coração Ser sincero e obediente aos mandamentos Do teu pai Ó, meu senhor Tu nos disseste Pela fé ruíram as muralhas De Jericó O teu amor É tão fiel Ao cumprir tuas promessas Tu nos pedes uma resposta O nosso sim Se tu queres conquistar a vida plena A tua entrega é sem limites Fecha os olhos Faz a tua oração Tua vocação existe Basta olhar o povo pobre E verás o teu senhor Tua compaixão é nobre É caminho para o céu Ó, meu senhor Tu nos disseste Pela fé ruíram as muralhas De Jericó O teu amor É tão fiel Ao cumprir tuas promessas Tu nos pedes uma resposta O nosso sim Beleza Amém Lindo, 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 lindo Então essa questão pessoal De cada um de nós Trabalharmos aí E fazermos essa parte É muito importante É muito importante Né? E lutarmos para que realmente Na nossa vida Né? Isto seja uma prática O quê? Uma prática contínua E se a gente Mantenha viva Essa perseverança Essa fidelidade Como eu falei Buscando esse exemplo Em Maria É claro que A gente vai Conquistando os espaços Conquistando os espaços Então automaticamente Essa busca interior Esta oração Esta fidelidade Vai fazendo com que realmente Os espaços aí Sejam cada vez mais abertos E cada um de nós Vai conseguindo fazer o quê? A diversidade Nós não precisamos ser todos Iguais Né? Mas nós podemos trabalhar A diferença Dentro desse projeto bonito Que tem a pastoral da sobriedade Né? Então trabalhando As diferenças Os movimentos Então procurando realmente Unir isso Em favor do quê? Da vida Né? Resgatar sempre mais As vidas Então unir Essas forças todas Para realmente Conseguirmos A superação Nessa questão Das drogas Que estão por aí Nas nossas comunidades Então É preciso que cada vez mais Nós Façamos Estas propostas Para as nossas lideranças E aí a convocação nossa Da pastoral da sobriedade É para que sempre mais você Na sua comunidade Seja este elo de ligação Né? Este elo de ligação A gente não pode A gente não pode desunir Né? Um agente da pastoral da sobriedade Tem que ser este elo de unidade Né? Elo de unidade Né? Na obediência Aí a sua comunidade Ao seu paroco Outro dia Algumas lideranças Da pastoral Vieram e disseram para mim Mas lá na paróquia Nossa não tem jeito Né? O nosso padre As lideranças lá Do conselho Não aceitam Eu disse Vocês conversaram Já conversamos Mas não tem jeito Uma vez É uma vez Então volte duas Eles foram duas Vieram conversar comigo Eu digo Como é que foi? É padre Mesma coisa Não tem problema Vai a terceira vez Aí a terceira vez Foram e voltaram Não deu nada certo Eu disse Então pega um livro Da pastoral da sobriedade Leva de presente para eles E faz a reunião de novo Foram a quarta Ficaram quietos Não deu nada Foram a quinta Quando foi na sexta Vieram dizer para mim Que o padre Mais as lideranças Fizeram o convite Para eles realmente Ir lá expor O que é a pastoral da sobriedade Não é uma benção? Não é uma benção? Pronto Aí ó Então não podemos desanimar Às vezes na primeira tentativa Né? Do nosso filho Da nossa filha Do nosso esposo Da nossa esposa Nós muitas vezes dizemos Não tem mais jeito Mas depois a gente se volta Novamente com forças Rezando e diz Vou tentar mais uma vez E assim a gente vai fazendo Nas nossas comunidades Tem que ser a mesma questão Não podemos desanimar Precisamos ir em frente Acreditar que isto é possível Fazer acontecer no Brasil inteiro Em todas as comunidades Mas fazendo desta maneira Procurando unir Se aqueles não querem A gente volta para casa Não com raiva pessoal Não com ressentimento A gente volta para casa Porque a gente fez a nossa parte E a gente reza Para voltar de novo E tentar de novo Porque nós precisamos Implantar Lá na nossa comunidade A pastoral da sobriedade Mas precisamos Implantar com amor Precisamos implantar Com carinho Precisamos implantar Com o diálogo Às vezes Às vezes as nossas lideranças Não estão preparadas Para receber O que nós queremos propor Então precisamos Antes Rezar mais Às vezes a nossa comunidade Não está preparada Para receber Os doze passos Da pastoral da sobriedade Então nós temos que rezar mais Nós que conhecemos Nós que sabemos Pedir a docilidade Do Espírito Santo Para que ele trabalhe mais Para que daqui a pouco Na comunidade também A gente possa implantar Este programa de vida nova Que não é só para mim Mas que é para a comunidade Mas ela não está preparada Então a gente prepara Com a alavanca Que é a oração Por isso que é preciso Que a gente o que? Faça a oração Que a gente se reúna De verdade para rezar Que a gente tenha Esta consciência De que com a oração A gente vai também Tirar os obstáculos Com a oração A gente vai devagarzinho Diminuindo as arestas Que tem por ali Então com a oração A gente vai também Tendo forças Para realmente Continuar a caminhada Para nunca desanimar E sempre o que? Perseverar Perseverar sempre Podem me derrubar Mas eu vou me levantar Podem dizer que não vai funcionar Mas eu vou continuar firmes Este é o projeto Que o Senhor Jesus pediu para mim Então não podemos para mim Que eu digo para nós todos Que somos da pastoral Aqueles que estão entrando Aqueles que estão querendo se engajar Aqueles que estão nos assistindo Neste final de semana É para você também Somar forças com a gente E acreditar Que é possível A gente criar Um país Sem essas dependências Começar Por cada um de nós Amém? Beleza CançãoNovaPlay.com Assine já! Beleza 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 Beleza